e o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em setembro 2024 aqui no pátio magita guardando cruzamento já tem um trem carregado parado aqui ó tá vindo um trem de vp vai cruzar com esse aqui ver se a gente consegue ver ele aqui enquanto isso eu peço você que se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos de like joinha comente e o trem vem subir aqui o drone DJI new drone está fazendo sucesso passar aqui por cima da br354 ver se o trem de vp já está vindo e ver onde estão as locomotivas líder desse trem carregado olha lá as locomotivas líder estão ali ó carregado aliás isso aí são é são as líderes tem um ouvinte a ver se consegue chegar perto vai ver qual que é o seu vinte deve ter ido para abastecer lá em lavras 38 42 tem a bebê laranjona laranjinha 78 ver o número dela aqui 7493 7493 e a líder é a bebê ver o número dela aqui chegar perto 735 ali e ver se o trem de vp tá chegando aqui e a líder lá 1 o fato imagino tá th erah e estáHE aí e guardando cruzamento e ela se quer me arrasp натpenando mas ele não tá na 34 e 4 e vamos ver se a se o trem tá vindo, vou subir aqui pra gente ver se consegue ver por cima, o trem de VP. Até tá chegando por aí, por enquanto não apontou ainda não, vamos guardar ele aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ir mais um pouquinho aqui, ver se vê o trem chegando por aqui. Vamos baixar o drone aqui pra gente ver ele aqui melhor. Aqui estão os bps aqui do trem carregado. Aqui ó, é que você vai fazer bebês aí. Um carregado. Tá chegando aí ó, o trem de VP. É o MU20, MU20 vindo de capotão aí. 25,42. Levando um frator ali, uma carregadeira. E aí ó, cruzando aí no Pátio Magita. Acompanhando aqui ó, ouvinte. Vamos chegar perto da gente aqui, pra acompanhar passando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri chegar pertinho dela vou ter que voltar que a bateria está acabando depois a gente filma esse trem em outro lugar 20 25 42 cruzando com o trem carregado os fios aqui de alta tensão vou voltar aqui para a gente filmar esse trem em outro lugar foi embora o trenzão take it easy take it slow end it up just like before take it easy